Vamos realizar uma caminhada em casa ideal para você que quer diminuir a barriga pochete. Vamos lá? Vamos iniciar aquecendo o corpo. Primeiro exercício, vamos fazer o seguinte. Levanta os dois joelhos o máximo que puder. Olho no tempo, prepare-se. Vamos lá! Começa devagar e vai acelerando aos poucos. Muito bem! Mantenha sempre a respiração puxando o ar pelo nariz e expulsa pela boca. Puxa o ar pelo nariz e expulsa pela boca para manter a pressão arterial em equilíbrio. Sem pressa, faça com tranquilidade e respeite os seus limites. Vamos lá! Faça na sua velocidade. Muito bem! Próximo exercício, vamos triscar na canela, ok? Vamos lá? Ótimo! Se puder, trisca no pé. Respira e solta. Estamos lubrificando o quadril, lubrificando o joelho, ativando a musculatura do glúteo e da coxa. Respira bem. Sem pressa. Próximo exercício, vamos realizar o chute para trás em cada perna. Vamos lá! Estamos lubrificando o joelho e ativando a musculatura da parte de trás da coxa. Respira fundo. Passa sempre na sua velocidade. Respira fundo. Respira fundo. Respira bem. Respira bem. Muito bem! Próximo exercício, dois passos para cada lado. Vamos lá! Respira e solta. Lubrificando o quadril, ativando a musculatura da parte lateral do glúteo. Trabalhando também a estabilidade do tornozelo e do joelho. Inspira. Muito bem! Aquecimento finalizado. Vamos agora para o treino principal. Vamos nessa! Vamos iniciar! Primeiro exercício, vamos realizar a marcha. Vai marchando na sua velocidade, tirando um pé de cada vez suavemente, ok? Foi! Vamos juntos! Movimentando os braços. Puxa o ar pelo nariz. Expulsa pela boca. Sem pressa. Respira. E solta. Ótimo! Próximo exercício, o cotovelo na direção de cada joelho. Vamos lá! Expira fundo. Abdominal em pé. Mantenha sempre a respiração, puxando o ar pelo nariz. Expulsa pela boca. Respira. Muito bem! Próximo exercício, vamos realizar a marcha. Vamos lá! E... Marchando! Devagar, sem pressa. Se você tiver um ritmo acelerado, tudo bem, vai acelerando até você achar a sua velocidade ideal, tá bom? Mas sempre respeitando os seus limites, tá bom? Chegou no seu limite, diminua a velocidade ou descansa. Expira. Marchando. Bora lá! Ótimo! Próximo exercício, vamos triscar nos pés duas vezes em cada perna. E foi! Se tiver difícil triscar nos pés, triscar na canela, tá bom? Duas vezes em cada perna. Respira. Muito bem! Sem pressa. Próximo exercício. 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 Dois passos à frente. Dois passos para trás. Próximo exercício. Vamos lá! Na sua velocidade. Expira. E solta. Movimento os braços. Faça na sua velocidade. Se você tiver um ritmo acelerado. Vai acelerando até você achar a sua velocidade ideal, ok? Expira. Achando, ó. Movimentando os braços. Muito bem! Próximo exercício, ó. Mão na altura do rosto. Desce. Prisca no joelho. Vamos lá! Expira fundo. Puxa o ar pelo nariz. Expulsa pela boca. Muito bem! Sem pressa. Expira. Expira. Descansa. Próximo exercício. Uma marcha. Muito bem! Se você quiser manter a hidratação, aproveita dos momentos de marcha para beber água, tá bom? Então, ó. Toma um gole de água, né? Toma um gole de água. Tá ótimo, tá bom? E vai marchando suave. Empira. Inspira. E solta. Opio. No seu ritmo. Próximo exercício, ó. Mão na frente da coxa. Levanta o braço. Chuta para trás. Muito bem! Levanta os braços na altura do peito ou do rosto. E chuta para trás. Abraça, respira bem, sem pressa, suave, descansou, prepara a marcha, bora lá, foi, expira, e sobe, expira fundo, muito bem, ótimo, próximo exercício, vem um pouquinho para o canto, dois passos laterais, bora lá, muito bem, se puder, abre os braços, abre os braços no momento de realizar o passo, ok? Respira, muito bem, próximo exercício, dois passos à frente, dois passos para trás, vamos lá, respira, na sua velocidade, muito bem, próximo exercício, vamos ficar na ponta dos pés, em um pé de cada vez, ok? Bora lá, se puder, acelera um pouquinho o ritmo, vai movimentando os braços, ó, ponta dos pés, em um pé de cada vez, muito bem, suave, tira um calcanhar de cada vez, ok? Tira um calcanhar do chão de cada vez, ótimo, respira bem, prepara a marcha, foi, marchando, expira, expira, e solta, se você tiver um ritmo acelerado, tudo bem, vai acelerando, faz com mais velocidade, tá bom? Pode fazer mais acelerado do que eu, desde que você consiga, desde que o seu corpo permita que você acelere, tá bom? Se o seu corpo não permitir, faz devagar, certo? Sem pressa. Muito bem, afasta os pés na largura dos ombros, agora vai sentar pela metade, ó, finge que vai sentar, levanta, finge que vai sentar, levanta, ok? Muito bem, ó, finge que vai sentar, levanta, muito bem, expira, e solta, senta pela metade, levanta, ok? Você pode fazer de forma mais curta, ou de forma mais completa, tá bom? Fica a sua escolha, ou de forma curta, ou de forma completa. Ok, descansou, prepara agora, ó, dois passos à frente, dois passos para trás, vamos lá, respira, respira, muito bem, respira, e solta, sem pressa, respira, e solta. Descansa. Muito bem, finalizamos a primeira rodada, aproveita para descansar melhor, pode se sentar, tá bom? Toma um goleão de água, sem pressa, tá bom? Respira, respira. Segunda rodada vai ser o seguinte, vamos realizar quatro passos à frente, um, dois, três, quatro, e quatro passos para trás, retornando, tá bom? Um, dois, três, quatro, e volta, tá bom? Vamos lá, e foi! Se na sua casa tiver um pouquinho mais de espaço, pode dar seis passos, tá bom? Se não tem nenhum objeto perigoso no caminho, tá bom? Para você fazer um movimento, o exercício de forma segura. Muito bem! Próximo exercício, perna esquerda para trás, apoia na ponta dos dedos e levanta o joelho. Vamos lá! Ok, ó, a ponta dos dedos, ok? Ponta dos dedos, sobe o joelho. Ótimo! Perna de trás, na ponta dos dedos, ó, sobe. Se tiver difícil, apoia a mão na parede, certo? Muito bem! Respira, pode fazer também um movimento mais curto, ó, certo? Movimento mais curto e também um movimento mais longo. Ótimo! Respira fundo. Vamos lá! Perna direita agora para trás, na ponta dos dedos, levanta o joelho, ok? Quanto mais longe for a perna, mais difícil será o exercício, tá bom? Então, ó, se tiver difícil, faz de forma mais curta. Sempre apoiando na ponta dos dedos, ok? Ó, ponta dos dedos, sobe o joelho. Bora lá! Respira e solta. Descansou? Prepara a marcha. Foi! Machando. Respira e solta. Respira e solta. Respira. Na sua velocidade, ok? Respira. Próximo exercício. Vem um pouquinho para o canto, levanta os dois joelhos e dá dois passos para os lados. Levantando os dois joelhos quando chegar nas pontas, ok? Dois joelhos. Um, dois. Dois joelhos. Um, dois. Dois joelhos. Um, dois. Vamos lá! Respira e solta. Respira. 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 Muito bem! Descansa. Prepara novamente. Quatro passos da frente e volta. Foi! Quatro passos e volta. Na sua velocidade, ok? Muito bem! É um exercício bastante dinâmico, né? Um treino bastante dinâmico, direto ao ponto, do jeito que a gente gosta, sem enrolação e, claro, queimando muitas gorduras do jeito que a gente quer, né? E, claro, também ativando a musculatura. Respira e solta. Sem pressa. Descansou. Muito bem! Próximo exercício. Estica os dois braços da frente e do peito. Puxa e chuta para trás. Vamos lá! Uma perna de cada vez. Respira bem. Respira e solta. Espreme um pouquinho as costas e chuta para trás. Muito bem! Contraindo a musculatura das costas. Respira e descansa. Prepara a marcha. Se quiser, toma um gole de água na marcha, tá bom? Foi! Marchando, ó! Tá com sede? Toma um gole de água. Gute! Tá ótimo! Também você pode dar dois goles de água, tá bom? Gute e Gute! Tá bom? Cuidado para não exagerar na água, para não causar desconfortos estomacais durante os movimentos. O ideal é que você vá fracionando. O ideal é que você vá fracionando. A cada marcha, tá bom? Toma um golinho de água. Tá ótimo! Tá bom? Respira e solta. Descansou. Próximo exercício, abrir os braços, bate palma, levanta o joelho. Vamos lá! Respira e solta. Muito bem! No seu ritmo, tá meu povo? Se você quiser acelerar, pode acelerar. Faz de forma mais acelerada, tá bom? Tá difícil? Devagar, sem pressa, tá bom? Ótimo! Prepara agora, quatro passos para frente, quatro passos para trás. Foi! Respira fundo. Sem pressa. Bom, se você tiver um ritmo acelerado, tudo bem. Faz de forma acelerada. Mas com cuidado. Cuidado para não tropeçar em nenhum objeto. Respira. 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 Descansa. Próximo exercício, ó. Na ponta dos pés, em um pé de cada vez novamente, ok? Bora lá! Respira fundo, ó. Inspira bem Descansa Chacoalhe os braços e as pernas Prepara a marcha Vamos lá, marchando Inspira Inspira Muito bem Inspira Armachando na sua velocidade Muito bem Próximo exercício, afasta os pés na largura dos ombros E senta pela metade novamente Bora lá Ou você senta pela metade de forma completa Ou pela metade, de forma mais curta Tá bom? Bora lá, fica a sua escolha Qual é o mais eficiente? Qual é o mais eficiente? O mais eficiente é de forma completa Mas também ele é mais difícil, tá? Inspira E solta Ótimo para trabalhar as coxas e glúteos Fortalecendo as musculaturas das pernas Muito bem Respira bem Tá lá Quatro passos Foi Muito bem Na sua velocidade, tá bom? Na sua velocidade Inspira E solta E solta Inspira E solta Muito bem E agora para a gente finalizar a segunda rodada Pega no pé Ou na canela Vamos lá Respira 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 E solta Respira Ótimo Trinta segundos de descanso Aproveita para descansar Tá bom? Bebe água Sem pressa Pode se sentar Tá bom? E bora lá Finalizar O treino Na terceira e última rodada Ok? Vamos juntos Respira Primeiro exercício Vamos fazer o seguinte Vem um pouquinho para o canto Braços à frente Ó Um Dois E volta Bora lá Um Dois Começando Um Dois Um Dois Um Dois Faça no seu ritmo Respira 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 Muito bem Descansou Próximo exercício Perna esquerda Para trás Novamente Apoiando na ponta dos dedos Levanta o joelho Sem pressa Ok? Respira E solta E solta Respira Respira E solta Respira E solta Respira Descansa Prepara Perna contrária Mesmo procedimento Perna direita E foi! Respira. Descansa. Prepara a marcha. Isso! Marchando. Na sua velocidade. Movimentando os braços. Respira. 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 Na sua velocidade. Muito bem. Vem um pouquinho para trás. Levanta os dois joelhos e dois passos. Levanta os dois joelhos e dois passos para cada lado. Respira bem. Respira. Respira. Mais uma. Ótimo! E agora a gente só vai fazer o seguinte. Abrindo e fechando, tá bom? Bora lá! Foi! Abre e fecha. Abre e fecha. Respira bem. Respira. 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 Descansa. Próximo exercício, ó. Braço na frente. Puxa e chuta para trás. Respira. Respira. Descansa. Tudo bem, ó. Cotovelo para trás. Espreme as costas e volta. Respira. 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 Respira e descansa. Próximo exercício é a marcha parada, ok? Vamos lá! Do seu ritmo. Respira. Próximo exercício, abre os braços, bate palma, levanta o joelho. Respira e solta. Descansa, vem um pouquinho para trás, quatro passos para a frente, quatro passos para trás. Foi! Muito bem! Na sua velocidade, ó. Agora, se quiser acelerar, tudo bem. Vai acelerando até você achar a sua velocidade, tá bom? Respira. Descansa. Repara agora, a ponta dos pés e o pé de cada vez. Vamos lá! Tirando um calcanhar do chão de cada vez, tá? Respira. Respira. Descansa. Descansa. Prepara agora, a marcha. Bora lá! Respira. Vamos lá, machando. Já está quase no fim. Mais um pouquinho para a gente vencer esta aula. Vamos vencer. Somos vitoriosos. Nunca esqueça disso. Vamos lá! Respira. Respira. Os pés na largura dos ombros. Senta pela metade. Levanta. Bora lá! Senta pela metade. Levanta. Respira fundo. Puxa o ar pelo nariz, expulsa pela boca. Tudo bem? Tranquilidade. Prepara agora, pegar na perna. Pega no pé ou na canela. Bora lá! Respira. Respira. Muito bem! E para a gente finalizar, prepara dois passos da frente e dois passos para trás. Na sua velocidade. Respira. E solta. Respira. 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 Estamos vencendo mais uma aula. Olha o tempo. Finalizando. E... Muito bem! Parabéns! Vencemos mais uma aula Se você chegou até aqui, não esquece de comentar Somos vitoriosos Parabéns Vamos agora relaxar o corpo Vamos lá Vamos relaxar o corpo Primeiro exercício, mão no ombro Puxa suavemente o cotovelo E olha para o lado Vamos lá Prepare-se Ótimo, estamos alongando o ombro e o pescoço Sempre respirando Puxa pelo nariz, solta pela boca Muito bem, respira Lado contrário Puxa suavemente o cotovelo Olha para o lado Relaxa Vamos agora relaxar a coxa Pega no pé Segura Pode apoiar a mão na parede Para ajudar no equilíbrio Bora lá Foi Respira Respira bem Solta devagar Respira Perna contrária Vamos lá Respira Soltou Respira Se senta suavemente Estica as duas pernas E com suas mãos Desce o máximo que puder Na direção do tornozelo Vamos lá Relaxando as costas E a parte de trás da perna Respira Muito bem Volta devagar Finalizamos mais uma aula Vencemos mais uma aula Se chegou até aqui Não esquece de comentar Somos vitoriosos Se você gostou da aula Curte a aula E vamos nessa Para a próxima aula E vamos lá E vamos lá Tchau